Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos um texto que fala, uma questão que fala sobre a Inconfidência Mineira. Vamos lá? Vamos analisar essa questão? Vamos nessa. 5 mil bons? Então vamos lá. Nos anos finais do século XVIII, uma série de medidas tomadas por Portugal tensionou as relações políticas entre alguns setores da população da colônia, proporcionando condições para algumas manifestações de insatisfação, tal qual a Inconfidência Mineira. Volta a ver, século XVIII, século XVIII, eu sempre faço isso, 1701 a 1800, então esse é o século XVIII. Ele diz que nos anos finais, né, Volta a ver, então anos finais, então eu imaginaria algo em torno de quê? Vamos botar assim, os anos finais, né, depois de 1780 ou após 1780, seriam os anos finais, vamos chamar assim, né, nos últimos 20 anos aí, do século XVIII. Aí ele diz que uma série de medidas tomadas pelo governo de Portugal tensionou, deixou as relações tensas entre Portugal e alguns setores da colônia, certo? O que gerou a Inconfidência Mineira. Então, gente, a Inconfidência Mineira, ela está ligada ao quê? Vamos lembrar? Vamos também, a Inconfidência Mineira, 1789. Isso, é o mesmo ano da Revolução Francesa. Mas, gente, se liga em uma coisa, a Revolução Francesa, ela aconteceu meses depois, tá? A Inconfidência Mineira é anterior, apesar de ter sido o mesmo ano, é anterior à tomada da Bastilha. Tá bom? Beleza. O que é que está acontecendo? Gente, nós temos que ter consciência do seguinte, né? Estamos vivendo já o declínio da mineração. O declínio do ouro é... Isso, após 1850, 1750, após 1750, o ouro brasileiro entra em decadência. A produção começa a cair. E o governo de Portugal, ao invés de pegar mais leve na tributação, que nada, cara. O governo de Portugal cobrou mais impostos. Voltabergue, é por isso que, nesta época, será instituída a tal da derrama, né? Exatamente, a famigerada derrama. Como é que era esse negócio da derrama mesmo, Voltabergue? Era o seguinte, gente. O governo de Portugal, ele estabeleceu que tinha que ter uma meta mínima de arrecadação tributária, certo? Uma meta mínima de arrecadação tributária. Arrecadação tributária. Ou seja, cobrando impostos, o rei de Portugal, ele dizia que teria que arrecadar, por ano, 1.500 quilos de ouro. 1.500 quilos de ouro, sem arrobas, como diziam. Caramba, aí está a meta. Essa meta era alta, Voltabergue. Rapaz, nem tanto se comparado à época do apogeu da mineração. Então, o governo pretendia arrecadar no Brasil, por ano, 1.500 quilos de ouro, sem arrobas. Aí a pergunta era, e se não atingir tal meta? Vamos supor que, em um determinado ano, só se arrecade 1.000... Vou botar aqui uma interrogação. Vamos supor que só se arrecade 1.350 quilos de ouro. Aí o governo de Portugal dizia, neste caso, será aplicada uma derrama de 150 quilos. Será aplicada uma derrama. para completar os 1.500 quilos. Voltabergue, o que era derrama? Era um confisco. Confisco. Os policiais, os fiscais, eles invadiam as casas das pessoas para tomar o ouro e completar a tal meta mínima de arrecadação de 1.500 quilos de ouro. Então, Voltabergue, quer dizer que o governo iria confiscar. Mesmo o ouro em decadência, o governo de Portugal está pegando pesado. É isso que gera o clima para a Inconfidência Mineira. Por isso que os intelectuais, a elite mineira, porque nós sabemos que a Inconfidência Mineira é um movimento da elite. Da elite. Lembre-se que essa elite ela mandava os filhos os filhos para estudar na Europa. Os filhos para estudar na Europa. E esses meninos, esses rapazes voltavam da Europa trazendo as ideias do que, gente? As ideias do iluminismo. As ideias que pregam o quê? Quem lembra das palavrinhas mágicas do iluminismo? Liberdade. Lembram? Igualdade e a terceira. Fraternidade. Votemê, que vai ser o lema da Revolução Brancesa. Exatamente. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas ideias chegavam no Brasil através dos filhos da elite. E é aí que surge a primeira ideia de uma revolta separatista. Votemê, que sim, senhores. A Inconfidência Mineira é uma revolta separatista. Então, eu posso colocar aqui o título dessa questão. Seria uma revolta do tipo o quê? Uma revolta que pretende separar o Brasil de Portugal. Então, é uma revolta do tipo separatista. Beleza? Vamos lá? Vamos às alternativas. Então, a letra A. O movimento de ruptura com a metrópole que intencionava romper com a escravidão. Epa, epa. Aqui está errado. Se eles são da elite, eles são donos de escravos. Então, eles não pretendiam abolir a escravidão. Votemê, que quem vai pretender abolir a escravidão são os rebeldes da Bahia, da conjuração baiana, conhecida como a conjuração dos alfaiates. Exatamente. Então, não pretendia romper com a escravidão. Tá? Letra B. Movimento de ruptura com a metrópole deflagrado especialmente por uma elite ilustrada. Ó, ó a palavra ilustrada. E ilustração vem de onde? De iluminismo. Né? Que rejeitava o aumento de impostos e a espoliação do fisco. O que é a espoliação? Ó, é com o fisco. Ah, derrama. Exato. Votemê, então a resposta é essa? Eu acho que sim. Vamos ler as outras alternativas? Movimento de ruptura com a metrópole que pretendia romper os laços comerciais. Não eram só os laços comerciais. Eram os laços políticos com Portugal. Certo? Poderia manter até relações comerciais comprando vinhos, macalhau, né? Trigo de Portugal. Mas era rompimento político que não comercial. Letra D. Votemê, um levante bem sucedido. Gente, não foi bem sucedido, né? Os inconfidentes foram denunciados, teve um dedo duro lá chamado Silvério dos Reis e eles acabaram todos presos. Eles não conseguiram separar o Brasil e Portugal. Então não foi bem sucedido. Por meio do qual as classes mais baixas ainda tem outro erro. Além de bem sucedido, o que está errado não foi das camadas baixas. É elite. Votemê, que é a letra E. Um levante mal sucedido que ocasionou no enfocamento de vários inconfidentes. Gente, só Tiradentes foi morto. Então não foram vários inconfidentes enforcados. Não, só ele. Porque ele foi o único que assumiu a culpa. E aí, claro, ele serviu de modo expiatório. Deu para entender? Então, Votemê, letra B. Movimento de ruptura com a metrópole defragado especialmente por uma elite ilustrada que rejeitava o aumento de impostos. Essa é a resposta, senhores, da questão. Beleza? Gostaram? Eu sei que sim. Tchau, pessoal. Até a próxima.